Ai ai, peraí que eu vou arrumar aqui Acho que agora vai E ai, peraí que eu vou cair aqui E ai, peraí Vai ir naquele postinho de novo ali E ai, peraí que eu vou cair mais um E ai, peraí que eu vou cair aqui E ai, peraí que eu vou cair aqui Oxe, virou um telefone, caixa de correio Oxe, virou um telefone E ai, peraí que eu vou cair aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.